O mundo é um vampiro Sentir Secret destroyers Ei, Luz! Vamos juntar a família com os vejos e o teste É isso aí! Luxvarna Husky Sarna e o da Furatão Hoje a gente vai falar um pouco dessa moto porque eu escolhi e aquele que você gosta, explicar o que ela tem, o que ela não tem deixa de ter, quais são as raivas quais são os amores tudo que você precisa saber, um pouquinho porque eu vou aprender muita coisa com ela também porque eu só namorava a distância e agora que eu tenho é diferente, você tem que levar para jantar falar as coisas de cinema, pagar meio estudante Filhos, eu tinha a Lander vocês acompanham e a Lander é uma moto que eu usava dia a dia e usava para treinar porque o cartódromo é mais barato então com a Lander me proporcionava quase uma situação parecida de estar com umas 600 no autódromo porque o cartódromo é pequeno a Lander chega em uma velocidade bacana dentro de um cartódromo que foi feito pelo kart então, foi esse cartódromo só que a Lander chegou um momento em que para você pegar traçado se acostumar com a pista inclinação a sensação de velocidade curva é uma moto maravilhosa, não tenho o que falar inclusive graças a ela eu vou conseguir me adaptar com muita mais facilidade aqui do que vir para cá direto então é importante essa passagem então a Lander me ensinou muito e me ajudou demais e era uma moto que fazia as duas funções assim como essa moto então chegou num ponto que eu quero uma coisa mais agressiva para tomar uns sustinhos não é nem visando tanto o tempo mas o que essa moto pode proporcionar eu tinha estudado motos como KX, CRF, YZ para fazer as motos que as importadas de cross que as pessoas preparam para a pista no caso do cartódromo para o supermoto só que a questão é a seguinte eu já tenho a ZX6 que está para a pista tem documento, tem tudo todas as preços originais guardadas, etc. mas é uma moto que está hoje para a pista então eu pago IP, vai para a documentação mas eu não posso usar ela na rua, só pista e não vou desfazer disso porque ela é mais fácil depois para poder vender e passar para frente eu não tenho pretensão de vender a ZX6 mas pensando nesse sentido moto que só é nota de pista você já fica meio que assim só quem entende mesmo que sabe ver se tem alguma coisa ou não enfim, eu comecei a ver eu andei na YZ, na CRF, na KX tanto a 250 como a 450 e eu me apaixonei pela KX 250 só um minuto que o avião cruzou aí e aí eu tive que voltar bom, me apaixonei pela KX 250 eu comecei a ver de 2008 para cima 2008 até uma 2011 por aí e tinha uma variação de preço de 12 pau para 15 pau, etc só que é o seguinte como é uma moto de cross você tem que preparar ela para a Supermoto então por exemplo eu tinha até falado com o Lucas da Impact então não sei o que então eu ia ter que fazer um setup de suspensão trocar óleo preparar tal o aro eu tenho que trocar tem que trocar talvez eu consiga aproveitar o cubo fazer os raios tal comprar um disco uma bomba uma pinça uma bomba aerokeep isso dianteiro e traseiro relação muda tal essas questões você ia gastar eu ia gastar pelo menos mais uns seis pau sete pau para deixar a moto do jeito que eu queria então assim pô 13 o que eu tinha visto era 14 pau que eu achei tesão sempre a gente sempre gasta um pouquinho então eu ia dar uns 20 pau para deixar a moto legal para andar 450 então é mais caro eu comecei a ver aí eu ia gastar de 25 a 30 pau para deixar do jeito que eu queria então e as que estão prontas como virou febre a galera pede tudo então é a moda aqui né isso já existe há um tempo lá mas é quando virar moda existe as pessoas que querem ganhar a oportunidade então pede um pouquinho mais caro do que precisa ser isso é assim mas não tem problema faz parte do mundo moderno eu olhei a Husky e essa moto ela já vem pronta por um preço mais acessível o que que é qual que é o negócio aqui moto importada tá tanto essas que eu te falei como esta aqui que são pensadas para competição é tipo um pneu supercorsa não é visando durabilidade mas a qualidade naquele momento é a gente precisa de uma moto para ganhar essa corrida então eles fazem de um jeito que é para ganhar essa corrida quanta você vai durar não sei mas você vai ganhar então é isso que eles fazem nessa moto então é tudo da peça que é mais leve melhor composto etc e tudo que é no gargalo explode antes então tanto taxa como tudo por exemplo o antigo proprietário dessa moto trocava óleo e filtro a cada 1000 km eu vou manter isso então não dá para ser relaxado precisa toda hora olhou para ver nível reaperta aperta ver a relação como é que está reaperta os parafusinhos tal cada 6 meses ou 4 meses sei lá eu porque ela tem um como é o nome Elvinho? orímetro orímetro o que acontece? esse motor ele tem duas formas ou km ou horas o certo é horas né porque quando você está na pista você faz horas uso então por exemplo 40 horas esse motor tem que parar para abrir e verificar inteirinho não é isso qualquer importado se você relaxa nesse ponto não verifica vai abrir vai trocar uma junta você troca a junta etc e tal só que assim se você não faz o básico quando isso aqui explode é dois pau para cima entendeu? estou sendo a a tranquilo porque tem um kit que eu vi acho que no moto.com que o cara estava pedindo 7 pau cabeçote etc e tal então isso aqui é caro então precisa de um cuidado diferente da Lander que você podia ficar 5.000 km cabeçote cerambicado o cara é para durar né então não acontece nada você fica feliz e tal aqui não aqui eu preciso ser bem manso bem dar atenção ela quer carinho ela quer alegria ela quer caminhão e aí meu o que que me encantou nessa moto eu já gostava pra caraca o problema dessa moto aqui que não é um problema porque eu consegui já as informações e os contatos é peça então assim se você tem pressa você não aguenta esperar aqui não é o teu lugar agora quando eu vi a possibilidade de ter uma moto dessa que já vem emplacada bonitinho tudo legal num valor bem menor do que eu precisava fazer para montar a moto inteira eu falei meu eu vou pegar uma Husky porque eu vou te contar os itens de série que tem essa moto que mesmo que eu fizesse a outra moto não tinha os itens que tem de série dessa moto entendeu? os outros iam ser mais chulé então esse aqui é mais xalalal é mais luxo então foi isso aí eu pensei eu vou pegar uma Husky porque eu consigo andar com ela no dia a dia e consigo fazer umas feiras no cartódromo porque é uma moto tem torque pra caraca essa moto ela no dinamome que a gente começou na tarde ela vê 63 cavalos com 6 kg de torque pô isso vai proporcionar o que? escorregar no meio da curva frente sambando é... a moto me jogando pra fora da pista e isso aqui é o verdadeiro treino que eu vou ter porque isso aqui se parece mais com uma 1000 do que com uma 600 dentro de um cartódromo então isso aqui é legal quando você vai pra 600 tanto é que eu fui andar domingo até sentir um pouco de falta do torque que essa moto tem porque você fica acostumado a meia mão já quer gritar tudo aqui então pô é luxo vou te mostrar lá os detalhes vou comentar um pouquinho mas esse foi meu motivo pra ter pego essa moto aqui e... esperamos ser muito felizes com ela vamos lá o ar é sanremo italiano disco brembo pinça blembo aero keep com a bomba blembo também perguntaram desse dessa manopla aqui era da Lander mesmo eu troquei viu vem pra cá embreagem hidráulica com aero keep também tá aqui o descompressor de partida você que perguntou você precisa usar esse descompressor pra tirar o tranco desse motor pra poder ligar suspensão mazarope que é marzoque você curtiu essa aí aqui olha que louco ó ela é carburada tá filhos então você tem um afogador pra quando ela tá fria e o afogador pra quando ela tá quente aqui você abre a gasolina reserva e fecha certo félio balança em alumínio ó que louco aqui ó produtor de corrente coroa rafael e a traseira também é sanremo italiana circuitinho esse paralama foi o que eu coloquei porque o original dela parece um pato mas eu não aguento essas coisas mas o legal desse paralama é que vem tudo água na sua cara e tal é você viu que aquilo tudo é blembo né irmão você já imaginou quanto você gasta pra fazer um disco blembo com bomba blembo etc blembo faz a conta aí pra você já vem original de série já vem original de série na moto aqui ó aqui ó sacos sacos com gás tá e traseira também a bomba blembo traseira aqui ó blembo com pinça blembo faz as contas irmão vai fazendo as contas já vem de séries aqui os sponsors aí eu coloquei aqui o negocinho pra você se ela subir não quebrar o dente aí não quebra o dente entendeu É esse aí, esse é o Look and the Round. Vamos juntos, né? Pode parar o vinho já.